Olá, meninos e meninas do quinto ano, olha só, aprovando essa novamente para mais uma videoaula, para mais um momento onde a gente aprende juntos, mesmo que a distância. Então olhem só, preparem aí os ouvidos, os olhos, preparem material, caderno, imãs, lápis, borracha, para anotar aquilo que for necessário, anotar aquilo que for interessante, para que tudo que a gente estude, tudo que a gente observe, reflita, pense, aprenda nessa videoaula e possa ser realmente útil para que você dê continuidade às suas atividades. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje agora. E aí, olha só, turma, nossa aula é de Ciências Humanas e nós vamos estudar sobre a origem étnica da população de Feira de Santana. Na aula anterior, a Ciências Humanas, nós estudamos sobre a origem étnica da população do nosso estado, da Bahia, e a gente observou, né, entre muitas informações, os povos que mais contribuíram para essa formação étnica, né, e principalmente para toda a cultura, todas as características, não só aí externas, né, mas também do modo de vida, as características sociais, que cada grupo social, que cada etnia, né, faz com que forme, se forme a cultura baiana. E agora a gente vai observar aí a origem étnica de Feira de Santana, percebendo aí também quais grupos sociais participaram e participam da formação do povo daqui, da nossa cidade. Para iniciar, para trás justamente a observação de uma imagem, que nos lembra aí a um conceito que observamos e estudamos na aula anterior, que é o conceito de miscigenação. Estão lembrados aí o que é que significa miscigenação? Após, clicou, né, que a palavra miscigenação está ligada aí à mistura. Então, quando a gente pensa em miscigenação, a gente pensa em mistura étnica, né, mistura ali de grupos sociais, de etnias diferentes. E aqui, em Feira de Santana, não é diferente do que acontece no Brasil, do que aconteceu na Bahia em sua evolução histórica. A gente observa aqui os povos, né, que vieram para Feira de Santana, formaram aí Feira de Santana, também passam, né, dos grupos sociais de Feira de Santana, essa mistura acontecendo. transferidos aí, sendo expostos, não só através das características físicas, das características biológicas, mas também toda a riqueza e diversidade cultural. E aí a gente observa dados sobre o nosso estado, né, sobre a Bahia. A PRO gostaria que vocês observassem justamente aí o mapa do Brasil, onde aparecem as subdivisões das regiões, né, dos estados. E o estado da Bahia lá em destaque, ó, de amarelo. E aí esses dados a PRO apresentou na aula anterior, mas a PRO vai revisar aqui junto com vocês, olha só. A área territorial da Bahia é de 564.733.177 quilômetros quadrados. Isso equivale aí ao espaço que a Bahia ocupa no território brasileiro. E a população estimada de 14.930.634 pessoas. Quando a gente observa os dados, né, oferecidos aí pelo IBGE em relação à densidade demográfica, percebemos o valor de 24,82 habitantes por quilômetro quadrado. Mas aí a gente está estudando sobre Feira de Santana agora, não é? E a PRO traz novamente um mapa para a gente observar a localização de Feira de Santana dentro do espaço territorial do nosso estado, que é a Bahia. Então a gente observa aí, ó, no canto inferior da imagem, né, no canto aqui esquerdo, o Brasil e a localização da Bahia. E na parte mais ampla aí da imagem que é a PRO traz, está justamente destacado o estado da Bahia e a localização, dentro do estado da Bahia, a localização da cidade de Feira de Santana, do município de Feira de Santana. E aí como área territorial, ou seja, o espaço ocupado por Feira de Santana, nós temos ali o valor de 1.304.425 quilômetros quadrados. A população estimada aí pelo Instituto Brasileiro, ó, de Geografia e Estatística, o IBGE, população estimada agora, né, para 2020, 2021, 624.107 pessoas. E a densidade demográfica de 416,03 habitantes por quilômetro quadrado. Então lembrados aí o que é a densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado. E aí o que a gente observa em relação ao desenvolvimento de Feira, das características de população, né, e de representação de Feira de Santana, enquanto cidade, enquanto município, perante aí os outros municípios, outras cidades, não só da Bahia, mas também em relação ao Nordeste, em relação ao próprio território brasileiro como um todo. Olhem só, Feira, como comumente é apelidada, é a segunda cidade mais populosa do Estado e primeira cidade do interior nordestino em população. Ou seja, é a maior cidade do interior das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. E é também a sexta maior cidade do interior do país e com uma população maior que oito capitais estaduais. Então em relação à sua população, em relação à quantidade de pessoas que fazem parte aí da população de Feira de Santana, a gente observa quanto nesse número se destaca, não só para a Bahia, mas para a região Nordeste e também para o Brasil. Mas aí para a gente entender um pouquinho como é que essa população se formou, quais são os grupos étnicos que fazem parte aí da formação do povo, da população de Feira de Santana, é interessante, importante, a gente observar como é que Feira surgiu. Então como surgiu a Princesa do Sertão, apelido aí tão famoso de Feira de Santana. E meados aí do século XVIII, quem visitava a fazenda Santana dos Olhos d'Água no interior da Bahia, não fazia ideia de que pisava nas terras que no século seguinte seriam transformadas aí na cidade de Feira de Santana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPGE, Feira de Santana foi fundada oficialmente em 1832. Na época, a população era formada em sua maioria por feirantes que tiravam sustento das terras que compõem a cidade. Desse comércio surgiu o avanço e o crescimento da região. E aí já nessa época, a feira já recebia pessoas aí do entorno, né, do território de Feira de Santana, vindo aí de outros lugares para poder participarem da feira como compradores e também como vendedores. E aí, com 1.304.425 quilômetros quadrados, a cidade está no centro-norte da Bahia, segundo o IBGE. No último levantamento do órgão, em 2018, 609.913 pessoas habitavam aí o município. As terras da cidade são divididas em oito distritos, Feira de Santana, a sede, né? Mas aí tem Bufim de Feira, Humildes, Ipuaçu, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria e Ticuaraçu. Assim como a Bahia, Feira de Santana apresenta grande diversidade cultural com influência dos povos indígenas, dos europeus e dos negros africanos. E aí a gente observa na composição étnica de Feira de Santana, né? Essa mistura que também aconteceu no Brasil e na Bahia, né? Fazendo com que a diversidade cultural do povo seja mostrada aí em várias características. E a ProRé lembra, junto com vocês, o que é etnia, já que a gente está falando aí da formação étnica. A etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, cultura, tradições e territórios. Então, quando a gente fala em grupo étnico, quando a gente fala em etnia, nós devemos pensar aí em grupos sociais, não em características externas, né? Características físicas, mas em relação aí ao modo de vida, aos costumes, comunismo, às questões culturais. E aí é importante a gente dividir os conceitos aí de etnia diferente aí do conceito de raça. E é o conceito empregado, inclusive, pelo IBGE quando vai fazer aí as suas pesquisas. Raça é diferente de etnia. Raça traz a ideia ligada à concepção biológica. Então, a gente vai observar quando se entende por raça, né? Nas suas maiores características, as características físicas, né? As características de formação aí do DNA, as características que estão aparecendo externamente em cada tipo de pessoa. Quando a gente fala de etnia, nós nos referimos aí à construção de algo social, porque a etnia é puramente social e baseia-se nas disposições do grupo em suas experiências através da sua história. Então, raça está ligada à concepção biológica e etnia está ligada às questões sociais, à cultura, às tradições, aos modos de vida de determinado grupo. E aí, para entender um pouquinho sobre a formação étnica, né? Do povo de Feira de Santana, da população de Feira de Santana, é importante a gente voltar para a formação do povo brasileiro. E a gente lembra aí, não é? Que no Brasil existia aí a população indígena, né? Existiam aí os vários grupos indígenas povoando vários espaços do país antes de chegar a qualquer outro povo, antes de chegar a qualquer outro grupo étnico. E aí, em 1500, chegam aí os europeus vindos de Portugal e aí trazendo os seus costumes para, através do processo de colonização, tomar conta ali em busca das riquezas que eles tinham como objetivo, né? Levar aí e enriquecer Portugal. Além aí, passando-se os anos, dentro desse processo de colonização, os portugueses começam a trazer aí os africanos, né? Negros africanos vindos aí de diversas partes da África para serem escravizados. e aí a gente observa que essas etnias, esses grupos sociais são os principais formadores aí da população brasileira, tendo aí as suas influências em destaque quando a gente fala na cultura do nosso país. e aí a população baiana ela não se difere em relação a essa junção, a essa mistura entre europeus, indígenas e entre africanos que acontecia no Brasil. A população baiana também surgiu da mistura desses três grupos principais. Os indígenas que já habitavam o território milhares de anos antes da chegada dos portugueses, os africanos que foram trazidos contra a vontade aí da África e os portugueses que vieram para colonizar e explorar as novas terras. E como a gente já viu, esses grupos aí com suas características biológicas diferentes, mas também com suas características culturais diferentes, eles não se mantiveram aí separados, eles se juntaram, dando início aí ao processo de miscigenação que a Pró falou, que é a mistura aí entre essas etnias, entre esses grupos sociais. E aí, por muitos anos, os conceitos de mulato, de cafuso, de caboclo, foram utilizados para simbolizar o resultado desse processo de mistura. e a Pró novamente repensa, reflete aí que é importante a gente não associar mais essas palavras aos resultados do conceito de miscigenação, aos resultados desse processo de mistura, por muitos dessas palavras estarem associadas aí ao preconceito, à discriminação, entendendo aí que o resultado dessa mistura não é algo positivo. E aí, a gente tem que entender totalmente diferente, né? O processo de miscigenação trouxe para a gente aí riqueza nas nossas misturas aí, e contribuiu para que a diversidade cultural seja algo tão aparente na cultura do Brasil, na cultura baiana e também na cultura de Feira de Santana. E aí, quando a gente fala de Brasil, de Bahia, e chega em Feira de Santana, a gente observa aí a influência desses grupos étnicos também como os principais formadores da população de Feira de Santana. Mas aí, você já ouviu falar em algum indígena participando aí, né? Da formação do povo de Feira de Santana? Já ouviram falar aí nos Paiaiás? Pois é, os Paiaiás, eles compuseram um grupo nômade que frequentava a região que atualmente compõe aí o distrito de Maria Quitéria. A gente não encontra, né, muitos estudos, muitas informações relacionadas aí a como esse grupo, né, indígena, os Paiaiás, participaram de forma, assim, efetiva na formação do povo de Feira de Santana. Até por serem nômades, né, e aí, os nômades, eles não tinham aí uma moradia fixa, passeavam, né, por todo o território, então é muito difícil encontrar, encontrar ali objetos, encontrar formas de estudo para que a gente consiga muitas informações relacionadas à participação direta dos Paiaiás na população de Feira de Santana, na construção da cultura de Feira de Santana. Mas é importante lembrar que existiam indígenas, sim, no território da nossa cidade, que contribuíram, sim, não é, para a formação do povo de Feira de Santana como grupo social. E aí, os registros que se tem sobre práticas culturais dos Paiaiás envolvem aí principalmente a forma como eles se alimentavam, visto que eles cultivavam aí diversos gêneros alimentícios. Então, é comum, né, observar aí dentro dos costumes e dentro daquilo que eles cultivavam o feijão, cultivavam milho, cultivavam amendoim, abóbora, mandioca, aipim, batata doce, cultivavam inhame, né? Além disso, eles também coletavam aí algumas frutas que pertencem à vegetação nativa da nossa região. Eles praticavam também a caça de subsistência, que é a caça utilizada apenas para se alimentar, né, para sobreviver. Pescavam e faziam a utilização aí das frutas e plantas oferecidas aí pelo sertão nordestino, que se trata justamente da região aqui de Feira de Santana e também de outras regiões, de outros municípios que estão aí no entorno, né, próximos aí à nossa região. E aí atualmente é possível encontrá-los no território ancestral, nas proximidades no povoado de Cabeceira do Rio, situado no município baiano de Utimba. Existem aqui nos municípios de Feira de Santana e outros municípios do entorno, né, remanescentes, pessoas que descendem aí entre o avô, bisavô, tataravô, né, que fizeram parte do grupo social aí dessa etnia indígena, os paiaiás. Mas o grupo indígena em si, os paiaiás, eles se destacam em relação à moradia, né, em relação à região onde vivem atualmente, dentro do município baiano aí de Utimba. Lá se concentram mais ou menos cem famílias atualmente descendentes aí dos paiaiás que tentam manter aí os seus costumes, né, resgatar seu modo de vida e fazer com que eles apareçam entre aí os vários outros grupos indígenas que também fazem parte aí da formação indígena da Bahia. Inclusive, se combinando aí com outros grupos indígenas para recuperar terras, né, e para movimentar as pessoas em relação ao respeito e ao reconhecimento que os indígenas precisam ter como participantes aí da formação do povo da Bahia e do Brasil. E aí os indígenas já estavam, chegam então os portugueses. Até o século XVII era praticamente desabitado aqui por europeus. Existem aí, né, os vestígios, né, de construções anteriores aí à fazenda, olhos d'água, por se tratar de terras aí onde se criava vagado, né, então existem aí vestígios de construções anteriores, mas os portugueses em si, a chegada dos portugueses no território de Feira de Santana é mais destacada por volta aí da década de 1820 através do casal de portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa que fundam então a fazenda que mais tarde deu origem à cidade. E aí a mais evidente herança portuguesa para a cultura do Brasil em geral é a língua portuguesa e a gente observa isso também em Feira de Santana atualmente falada aí por todos os habitantes do país. A gente observa aí que a influência portuguesa que ocorre na formação do povo brasileiro, na formação do povo da Bahia é a mesma influência que nós recebemos quando nós pensamos em Feira de Santana. Então observamos também o catolicismo profundamente arraigado em Portugal legou ao Brasil as tradições do calendário religioso com as suas festas com as suas procissões as homenagens aos santos padroeiros então a gente observa muito presente na cultura de Feira de Santana além aí das duas festas mais importantes do Brasil que é o carnaval e as festas juninas e que a gente também percebe fazendo parte de Feira de Santana o carnaval sendo representado aí pela festa de micareta e as festas juninas que acontecem inclusive aqui em destaque em alguns distritos na nossa cidade. E aí os africanos que vieram para o Brasil para serem escravizados também fazem parte da população de Feira de Santana como em outros lugares aí do Brasil os africanos chegam às terras feirenses na condição de escravizados no decorrer do tempo surgem na região alguns quilombos que resistem ao tempo e formam atualmente as comunidades quilombolas aí de Feira de Santana E aí em Feira de Santana existem três comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares que é a fundação que faz todo o processo de reconhecimento de uma comunidade comprovando que essa comunidade é realmente remanescente aí de um quilombo o quilombo aí foram comunidades criadas pelos africanos pelos negros africanos quando fugiam aí dos maus tratos que eles viviam no período de escravidão e aí essas comunidades muitas permaneceram no decorrer do tempo dando origem aí às comunidades quilombolas e nestas comunidades se consegue observar a preservação da cultura através dos tempos aí a preservação da cultura africana em várias formas de manifestações e aí a gente observa três comunidades quilombolas reconhecidas certificadas como comunidades quilombolas pela Fundação Cultural Palmares que é a comunidade da Matinha dos Pretos a comunidade de Lagoa Grande e também a comunidade de Candial 2 e aí os africanos eles contribuíram para a cultura brasileira em uma enorme enormidade de aspectos na dança na música na religião na culinária no idioma existem aí muitas palavras que nós falamos de origem africana e a gente percebe o quanto de riqueza apesar das dificuldades que esse povo passou mesmo assim conseguiu introduzir e conseguiu fazer com que a sua cultura permanecesse através dos tempos e participasse de forma tão presente tão ativa na formação cultural na formação da população do Brasil como um tolo da Bahia e de Feira de Santana e aí a Pró vai concluindo a aula e observando tudo que a gente estudou com essa frase e o povo feirense se mistura o que será que a Pró quer falar a Pró já falou das três etnias principais relacionadas à formação do povo de Feira de Santana e a gente já observou a relação que isso tem com a formação da população da Bahia e também do Brasil porque a gente observou as etnias europeias principalmente portuguesas a gente observou os africanos e também os indígenas mas aí em relação a Feira de Santana eu acho muito importante a gente observar que o povo feirense se misturou e continua se misturando pelo seu próprio destaque em relação às atividades comerciais e ter o comércio como uma atividade econômica que se destaca em relação a outras cidades próximas Feira de Santana recebe ainda populações vindas dos municípios vizinhos vindas de outras regiões lugares cidades da Bahia mas também de outras regiões além da Bahia outros estados fazem parte também da região nordeste a gente observa pessoas chegando para a Feira de Santana em busca ainda de melhores condições de vida ou para trabalhar no comércio ou em outras funções em outras questões também que a cidade proporciona além de perceber também pessoas vindas de outros países então assim na sua constituição vieram os portugueses vieram os africanos indígenas já estavam mas Feira de Santana até hoje recebe pessoas vindas dos mais diversos lugares e aí a gente observa a presença por exemplo de ciganos que são também vindos da Europa a gente observa a presença de coreanos de chineses de pessoas de outros estados que vêm para a Feira de Santana trabalhar e aí vem nessa intenção mas acabam também trazendo a sua contribuição cultural como etnia como grupo social observando aí incluindo ao modo de vida de Feira de Santana toda a sua cultura todos os seus costumes todos os seus a sua forma de viver e fazendo com que o povo de Feira de Santana viva intensamente atualmente inclusive esse processo de miscigenação esse processo de mistura e agora olha só é com você a pró termina a aula aqui e pensando aí nesse processo de miscigenação como algo muito bom como algo que deve ser reconhecido e valorizado a pró pede agora e orienta que vocês deem continuidade né prestando atenção a atividade que a sua própria professor preparou para este momento tá bom e a gente se encontra tá certo ó tchau tchau tchau